Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Estamos aqui em Fortaleza, Ceará, e o professor José Carlos Plauzinho para mandar um super dia aqui de um assunto muito cobrado em provas, crase. Então galerinha, nada melhor do que um dos mestres da área para poder explicar para você passo a passo. Também quero lembrar a todos vocês, alunos do Colégio Tiradentes, que agora no dia 20, né prof, iniciar-se-á, é isso prof? Isso mesmo. Iniciar-se-á, o mini curso dele, no período da tarde, aqui no Colégio Tiradentes de Concurso, vocês já sabem, só de exercícios, o cara simplesmente manda ver. Prof, amado, é com o senhor, e feliz dia 17 de todos vocês, e quem não se inscrever no meu canal do YouTube, não passa no concurso, traga de concurseiro. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Vamos lá. Algumas formas de concurso, você ouve falar em termo regente e termo regido. Ah, haverá crase, não haverá pelo termo regente, pelo termo regido. Vamos lá. Termo regente é aquilo que pede preposição ou não. Termo regido é aquilo que pede artigo ou não. Primeiro, o termo regente, geralmente, geralmente, vem antes do termo regido. O que pode ser um termo regente? Pode ser um verbo, pode ser um substantivo, ou pode ser um adjetivo. O verbo pede preposição, o substantivo também pode pedir, e o adjetivo também. Tranquilo. Vamos lá. Ele falará a mulher. Ele falará a mulher. Falará é o termo regente. Pede preposição ou não. Vamos ver. Quem fala, fala alguém, ou quem fala, fala alguém? Alguém. Alguém. Pediu preposição. Como eu vou saber se o termo regidor pede artigo? Faça duas frases em que a palavra mulher possa ser o sujeito. Uma com artigo, outra sem artigo e ler. Vamos lá. Mulher é linda ou a mulher é linda? A mulher é linda. Então, pediu artigo. O termo regente pediu a preposição, o termo regido pediu o artigo. Logo, eu tenho a crase. Aí eu coloco aquele acentozinho. Pronto. Outra. Ele falará a ela. Quem fala, fala alguém. A ela é linda ou ela é linda? Ela é linda. Então, não pediu o artigo. Então, esse pronome é o proibente do artigo. Ah, Flausino. Todo artigo, todo pronome é proibente de artigo. Não. Tem pronome que aceita artigo. Tem pronome que aceita crase. Vou dar um exemplo. No livro do Segala. Domingo, Pascoal, Segala. Novíssima gramática pra vinho. Ele traz que o pronome outras tem crase. E outras é pronome. O pronome semelhante também pode ter crase. O pronome mesma também pode ter crase. O pronome própria também pode ter crase. Vou dar um exemplo. Dedicou-se à própria vida. Dedicou-se à própria vida. Quem se dedica, se dedica a algo ou a algo? A algo. Pediu a proposição. A própria vida é linda ou a própria vida é linda? A própria vida é linda. Pediu o artigo. Então, tem crase. E própria é pronome. Tranquilo? Essa é a dica rápida. E eu acho. Espero que eu possa ajudar alguém. Tranquilo? Prof, eu não digo eu acho. Eu estou afirmando porque todos os nossos seguidores, quando eu posto essas nossas dicas, elas simplesmente são dicas construtivas e eles salvam. Dicas fáceis, rápidas, as quais eles memorizam, aprendem e não esquecem. Geração Concurseira, antenados, 24 horas, para deixar todos vocês super atualizados. Não pode deixar de mandar aqueles abraços para a Lili, questões de debate, três comentadas. Também Stefani, Yuri, Diego, Ravel, Rick, Simone, Ana Paula, Varone também. Simone, Varone e Ana Paula também do Rio Grande do Sul. Todos os meus amigos, todos os grupos aí, Bruno da Montreal também, para a Fran poder também esquecer, Ismael e a Manda Raquel também. Eu quero também mandar aqui um abraço e melhoras para o nosso amigo Wagner Lobo. Não sei se você sabe, agora é final do ano, né? Final e começo do ano, teve que fazer uma pequena cirurgia, tá certo? Wagner Lobo, meu filho. Melhoras, prof. Melhoras, tá certo? Precisa de hemorrói, né? Coisa rápida, coisa fácil, né? Parece que estrangulou e tudo, não sei. Então, melhoras, tá certo? Se você quiser, vou aí passar uma pomadazinha em você, beleza? Essa tua hemorrói deve ficar tranquila, tá certo? Então, galera, abraço vocês aí. Feliz 2017, também um abração para o professor Carlos Feitosa também. Também Nascimento também. Todos os grupos de varí, também PMCE, aprovados também. Questões de debates, concursos de 2017, Ratês, meu amigo Yuri de Curitiba também. São muitos. Então, abraço todos vocês aí. Tchau, tchau. Valeu.